A Polícia Civil Gaúcha completou 179 anos de história. Dentro das comemorações pela data, foi realizada, através de uma cerimônia virtual, a entrega de portarias de louvor aos policiais civis que atuaram na investigação do sequestro e no resgate da médica Tamiris Mignone, que foi sequestrada em outubro na cidade de Erechim e mantida em cativeiro durante seis dias no Paraná. 44 profissionais receberam a homenagem, entregue pelo governador Eduardo Leite e pela chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor. Tamiris também participou da cerimônia e falou sobre o seu sentimento em relação à instituição e os policiais que participaram da resolução do seu caso e prestaram apoio incansável à sua família durante o período em que ela foi mantida como refém pelos criminosos. O sentimento que prevalece no meu coração, de toda a minha família, com relação a cada um da Polícia Civil é de gratidão realmente. E são pessoas extraordinárias que a gente hoje tem o prazer e a honra de chamar de amigos. Então, é um orgulho saber, como cidadã, saber que a gente pode contar com essas equipes tão especializadas e que trabalham com tanto amor à camisa. Primeira mulher a chefiar a Polícia Civil em 179 anos, a delegada Nadine Anflor lembrou o protagonismo dos servidores na construção da instituição. Nós estamos aqui comemorando e agradecendo a todos os homens e mulheres que são eles que compõem, foram eles que escolheram servir e proteger a sociedade gaúcha. Eles hoje representam essa força, essa garra da nossa Polícia Judiciária e a Polícia Civil. A chefe da Polícia também destacou o marco do ano de 2020 na instituição e um dos principais motivos para os bons resultados alcançados. A integração interna entre os departamentos da Polícia Civil, isso é o marco dos 179 anos e nós queremos que assim a gente continue trabalhando com as demais forças de segurança, podendo atuar e a cada dia dar um resultado melhor para a população gaúcha. Ainda durante o evento, foi realizada a entrega simbólica dos 97 fuzis e 103 submetralhadoras para delegacias voltadas ao combate a homicídios e as organizações criminosas. O investimento total do armamento foi de mais de um milhão de reais, representando mais um reforço para a segurança pública do Estado, que vem alcançando expressiva redução dos indicadores de criminalidade. Mais uma vez, em novembro, a gente observou um mês de redução de homicídios, furtos, roubos, roubos de veículos, furtos de veículos, com expressiva redução aqui no nosso Estado e nós queremos continuar neste caminho e por isso agradecemos essa história de dedicação. Obrigado por nunca desistirem, por estarem oferecendo a própria vida em risco e fazendo o enfrentamento da criminalidade. Parabéns que no ano que vem possamos celebrar juntos presencialmente os 180 anos da Polícia Civil.